O projeto Biogama surgiu da ideia de dois alunos que moram aqui na comunidade do Gama e a intenção é fazer a reciclagem do óleo de fritura. Já que aqui no Gama não tem coleta seletiva do óleo, então a gente resolveu coletar esse óleo e desenvolver alguns trabalhos, tanto de pesquisa quanto de extensão, para fazer a reciclagem desse material. Então, atualmente a gente vai nas escolas, a gente tem ido em supermercados, restaurantes, levando a ideia do projeto e, em contrapartida, a gente fornece alguns brindes e, além disso, o óleo que ele é fornecido, a gente produz o biodiesel que hoje a gente coloca na frota da UNB. Hoje ainda é uma pequena parcela, até porque a planta é nova, mas a intenção é daqui a aproximadamente uns dois anos a gente conseguir abastecer a frota inteira da UNB. Atualmente, coordenado por mim, nós temos mais três professores envolvidos, a Juliana Petró, que é a vice-coordenadora, e nós temos aproximadamente 23 alunos e dois técnicos envolvidos no projeto. Normalmente, a gente tem um vasilhame, que ele é identificado, e a gente passa, e as pessoas entram em contato com a gente, a gente tem o site, que é o www.biogama.com.br, e, além disso, a gente tem o e-mail do projeto, que é biogama.com. E a gente vai, e as pessoas entram em contato, a gente vai buscar nas residências. Na verdade, atualmente, a gente recolhe apenas aqui na região do Gama, até porque a nossa planta, a gente ainda está adaptando a tecnologia, para a gente chegar até a nossa capacidade máxima, e a partir do momento que a gente começar a ter a nossa capacidade máxima, que a gente já desenvolver essa tecnologia certinho, sem problemas, aí a intenção é a gente expandir.